Quer duas dicas extremamente importantes que vão mudar completamente a sua forma de agir dentro do aplicativo de paquera, etiquetado? Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara, especialista em relacionamento, e vou passar pra você duas dicas, uma do que não fazer e uma do que fazer nos aplicativos de paquera que vão mudar completamente os seus resultados a partir de agora. É claro, se você colocar em prática, não é etiquetado? A primeira dica, simplesmente entenda isso. Pare de apelar. Quando você entra no aplicativo de paquera e não recebe os likes que você gostaria de receber, ou seja, vários likes, e você tá fazendo isso, se você tá fazendo isso, é porque você tá entrando, porque você tem baixa autoestima e quer levantar a sua autoestima, o que eu não recomendo que você faça, você apela. E como você apela? Colocando fotos mais sensuais, mais sensualizadas. Isso quando você não coloca fotos explícitas, percebe? Você joga pro lado sexual da coisa, e quando você joga pro lado sexual da coisa, é claro que a quantidade de likes, ela vai subir, e vai subir vertiginosamente. Só que a qualidade desses likes cai da mesma forma que sob a quantidade de likes. Ou seja, da mesma forma que você tem mais likes, esses likes não servem para absolutamente nada, tiquita. Então não apele, não vá por esse caminho, porque é um caminho que no longo prazo dá uma frustração muito grande. No curto prazo pode parecer um golaço, pode ser a melhor coisa que você fez na sua vida, mas no longo prazo é uma receita para frustração, tiquita. Então não apele para isso. E a segunda coisa que eu quero passar para você, presta atenção, que é o que você precisa ter aqui, tiquita, aqui. É sobre a mentalidade que você tem que ter a partir do momento que você entra no aplicativo. Não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo. No momento que você entra no aplicativo de paquera, você precisa ter a mentalidade da paquera. Ou seja, você precisa perceber que naquele momento você está paquerando. Você precisa ter a mentalidade que você está na paquera. Como se você estivesse num barzinho, num show, num restaurante, num lugar onde você vai para paquerar. Essa mentalidade você tem que adotar para que o jogo possa mudar. Senão você vai agir com o boy de acordo com as emoções que você está vivendo naquele ambiente. Só que você se esquece que ele não está nesse ambiente. Ou seja, ele também não está nesse ambiente com você. Ele está em outro ambiente que é o ambiente da paquera. Por isso, sua mentalidade tem que ir para a mentalidade da paquera para que você possa sim paquerar e não agir de acordo com o ambiente que você está. Para ser feliz que está.